E aí, Fiam Belê? Uma das coisas que o pessoal sempre pede em provas, inclusive em cima da fase, é a chamada Primavera de Pequim e também o Massacre da Praça da Paz Celestial, também chamado de Massacre da Praça de Tiananmen, ou às vezes colocado como Massacre de Quarto de Junho. Isso aí em 1989. Quando você vê o termo Primavera, essa comparação, essa analogia foi feita com a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, em 1968. Primavera geralmente são movimentos de libertação. Então a Primavera de Pequim também teve a mesma situação. A Primavera de Pequim, intelectuais, estudantes, pessoas ligadas a determinados pontos de pensamento, queriam uma liberdade maior de expressão, cria uma liberdade maior de imprensa, essa liberdade que faltava na China. E nesse ítem todo, que começa, se não me engano, em abril de 1989, vai culminar depois, em junho, num grande massacre de 2 a 4 mil mortos e 30 mil feridos, a visita de Mikhail Gorbachev, que era o primeiro presidente, o secretário-geral do PCUS, Partido Comunista da União Soviética. Depois de 50 anos, praticamente, rompendo as relações, um líder soviético voltava à China. E depois, Gorbachev é impedido de ver os estudantes, ele retorna, mas isso acaba atiçando todo o processo da China. E depois, vai chegando cada vez mais esse pedido de abertura, e aí, no dia, começam os conflitos realmente pesados, que vão dar no massacre da Praça da Paz Celestial, que é aquele que você vê, essa cena da Primavera de Pequim, você vê ali o garoto, o rapaz da frente do tanque, o tanque se desviando, isso aí é clássico. E aí, Deng Xiaoping mostrava o seguinte, que apesar de ter uma liberdade econômica, que era perestroica, não havia uma glasmo sequer, uma transparência política, uma liberdade de pensamento. E isso aí mostrou a situação da China, que até hoje é mal vista, principalmente para os países ocidentais, quanto aos direitos humanos. Então, fala conosco, o seu professor vai entrar a fundo nesse assunto. Isso aí é apenas uma dica para que você recorde isso em algum local do futuro, atualmente. É nóis.